E uma das bandas que eu mais gosto na vida é o Harry Smith E o Harry Smith agora anunciou que está se despedindo dos palcos Afinal de contas, o Harry Smith já tem 50 anos de estrada, meu amigo, você acredita? Os caras que já colocaram diversas músicas, uma das minhas prediletas, por conta do clipe Que eu sempre achei maravilhoso, é a música Crazy, você lembra dela? Mas obviamente eles fizeram outras músicas memoráveis, Walked Is Away também é uma música sensacional E tantas outras que agora me fogem da memória Mas o Harry Smith anunciou então que está fazendo a sua última turnê É uma turnê exclusiva para a América do Norte Não existem datas para eles virem aqui para o Brasil ou então para a América do Sul Então eles vão ficar exclusivamente se despedindo ali em toda a América do Norte Vai fazer o Canadá, vai fazer os Estados Unidos E é muito importante também falar que esses caras fizeram história Steven Taylor fez histórias com seus gritos e suas músicas que realmente mexem com quem está assistindo Desde 1973 E aí existe uma série de grupos de rock, de cantores que estão se despedindo dos palcos Principalmente aqueles que iniciaram lá no início dos anos 70 Começaram a carreira lá no início dos anos 70 Muitos deles estão se despedindo aí do mundo business, dos palcos e tal Até por conta da idade mesmo, né? É o caso do Harry Smith Conta para mim se você vai sentir saudade desse grupo icônico Desse aí que passou de geração para geração E até hoje com certeza dá para ouvir aí uma ou duas ou até todas as músicas Deste grupo maravilhoso O Harry Smith Que está se despedindo dos palcos Steven Taylor, muito obrigado meu querido Que está se despedindo dos palcos